Música Ótimo domingo a todos, Cordeiro por aqui em São Paulo feriado, feriado do que? Dia da Revolução Constitucionalista de 1932 Caiu no Domingão, o povo já está de folga, né? Mas o Cordeiro vai trabalhar hoje à noite Uma data muito especial em São Paulo, por isso feriado Estou passando aqui para desejar um ótimo Domingão a todos Quem é de Sorocaba cautela porque o dia está de chuva E quando chove já sabe, né? Muito acidente Então não dê trabalho para o Tio Cordeiro Tá bom? Fique com Deus Ótimo domingo Música 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 Música